Fala aí meu pequeno Gafanhoto, Luciano Matos na área, vídeo de sexta-feira, sexto, né, com informação bacana aí, ah Luciano, mais uma vez, eu li no título do vídeo aqui, mais uma vez você tá postando o vídeo aí a respeito do concurso PMBA, é isso mesmo, do concurso aí para o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, né, CFO, PMBA, Soldado, PMBA, DPT, né, Departamento de Polícia Técnica para Perito Criminal, para Perito Técnico, já tô cansado, Luciano, de vídeo desse tipo, cara, imagine aí, sexta-feira, você recebe, né, mais uma vez, o governador do estado da Bahia reafirma, né, ele comenta aí numa inauguração de uma delegacia, me parece, né, ah Luciano, mas aí é publicidade política, né, já sabe, tal cara, toda vez o cara, né, fala alguma coisa e outra, quem é que tem o poder chachelento de autorizar concurso público, né, de colocar para andar o concurso público, é nada mais, nada menos do que o governador, cara, você pode observar que em outros estados aí, às vezes o governador fala, né, comunica a respeito de determinado concurso público e parou, né, fica quietinho ali, tal, dá um signal, não comenta mais para não ter cobrança, né, já o governador do História da Bahia sempre tá anunciando, né, sempre tá anunciando aí os mesmos concursos, então isso significa o que, né, esperança, muita esperança, mais do que muita esperança, né, então tudo leva a crer que o concurso vai sair sim nos próximos meses aí, tá certo, inclusive fiz vídeo aí, não sei se foi meu último vídeo, né, a respeito do tempo aí, né, de saída do edital, e aí, edital nos próximos dias, tá certo, o que que você acha, né, a respeito disso, vamos lá, antes, verifique sua inscrição aqui no canal, no botãozinho vermelho, e clique no gostinho aí, comente qualquer coisa, faz assim no teclado, ou então no teclado do celular também, que muita gente acompanha pelo celular aí, tá certo, comente qualquer coisa, um ponto emoji para dar uma moral no vídeo aqui, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, arroba Luciano Matos 19, olha aqui, ó, o que que aconteceu, na inauguração de uma delegacia aqui no Estado da Bahia, né, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou, o que ele anunciou, Luciano, duas mil vagas, né, tá um vídeo aí circulando para todo lugar, inclusive eu compartilhei esse vídeo no meu Instagram, no arroba Luciano Matos 19, né, ele fala de duas mil vagas, PM Bahia, agora no segundo semestre, né, já estamos aí no segundo semestre, tá certo, o tempo tá acabando, por isso que eu falei no vídeo passado, edital nos próximos dias, né, porque até a prova, edital até a prova, três meses mais ou menos, então, nos próximos dias, tá certo, vamos lá, né, vamos aguardar aí, duas mil vagas, aí, eu acredito que ele está se relacionando ao concurso PMBA Soldado, duas mil vagas, sempre tá sendo assim, né, Soldado PMBA duas mil vagas e CFO, né, tem também CFO PMBA com quantitativo de vagas ali, é lógico que não é esse quantitativo de vagas, geralmente CFO 120 vagas, 100 vagas, 80 vagas, tá certo, um quantitativo mais reduzido, mas o concurso do CFO, o edital já está praticamente ok, a própria banca aí, né, o NEB, Universidade do Estado da Bahia, que é a banca organizadora do CFO, já se manifestou a respeito disso, me parece, né, falando, olha, tá tudo ok pra sair o edital aí, basta o governador falar sim, né, provavelmente será, será que edital CFO PMBA vai sair junto com o edital Soldado PMBA? Comente aqui o que você acha, cara, quero saber a sua opinião, sim, Luciano, acredito que o governador vai soltar tudo, né, aquele pacotão de segurança pública com o edital aí, é, CFO PMBA, Soldado PMBA, Corpo de Bombeiro Militar, né, e Departamento de Polícia Técnica, o pacotão aí da segurança pública, né, vamos aguardar, comente aqui, ou acredito que o CFO já vai sair logo agora, né, e depois, é, Soldado PMBA, tá certo? Então, ele anunciou aí, duas mil vagas, dá a entender, Soldado, né, PMBA sempre tem sido assim, historicamente tem sido assim, tá, beleza? Ah, Luciano, mas ele nunca fala a respeito do Corpo de Bombeiro Militar, dessa vez ele falou, né, será que o governador tá assistindo os vídeos aí do Pailu, né, brincadeiras à parte, mas dessa vez ele falou, 500 vagas para o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, 500 vagas para o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, Soldado, tá, beleza? Até então, Soldado aí, por quê? Porque o CFO, quando sai o edital para oficial da PMBA, também vem o quantitativo de vagas ali para o Corpo de Bombeiro Militar, então, a princípio aí, 2 mil vagas para Soldado PMBA, 500 vagas para Soldado do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, tá certo? Anunciou também 400 vagas aí para DPT, Departamento de Polícia Técnica, a Polícia Científica do Estado da Bahia, né, a perícia, para quem tem interesse em se tornar um perito criminal, um perito técnico, tá certo? Vale lembrar que a remuneração do perito técnico é bem parecida aí com a remuneração do investigador de polícia civil da Bahia, do escrivão de polícia civil da Bahia, tá certo? Perito técnico é só questão de nomenclatura, mas faz praticamente a mesma coisa aí do que o papiloscopista nos outros estados, tá certo? Perito criminal, nomenclatura em geral, né, geralmente tem sido assim em todos os estados, perito criminal, com remuneração semelhante aí à remuneração do delegado de polícia civil do Estado da Bahia, tá certo? Para você ter essa noção, tudo isso, né, 2 mil vagas, soldado PMBA, 500 vagas para o Corpo de Bombeiro Militar, 400 vagas para o DPT, né, ele afirmou, afirmou mais uma vez, tudo para o segundo semestre agora, né, não falou tá ok, mas tudo para o segundo semestre agora, você acredita? Acredita? Comente aqui abaixo, Chichelento, acredito sim, Luciano, vai sair, tal, política, né, cara, ano político aí de eleições, pacotão da segurança pública, vai jogar o edital, prova ainda em 2022 e acabou, e é isso aí, todo mundo na tranquilidade, né? Cara, qual o conselho que eu dou para você, Chichelento? Ah, Luciano, não acredito que é político e tal. Cara, estuda, você quer entrar na PM Bahia, né, aproveite essa oportunidade, talvez um próximo concurso, PMBA soldado, por exemplo, daqui 4 anos, daqui 5 anos, aproveite, Chichelento, essa oportunidade. Ah, Luciano, questão de idade, 30, 35 anos, não é nem objeto do vídeo aqui, mas idade 18 a 30 anos e acabou, né, não vamos entrar aqui no mérito da idade não. Se você se enquadra nos requisitos, nível médio, nível médio de escolaridade, 18 a 30 anos, eu falo nível médio aí para soldado, PMBA, para oficial, PMBA, tá certo? Soldado e oficial do Corpo de Bombeiro Militar também, nível médio. Agora para o DPT, nível superior, perito técnico aí, nível superior em qualquer área, né? Me parece que é assim, perito criminal às vezes exige ali um nível superior em determinada área, tá certo? Física, biologia e por aí vai. Mas a princípio é isso, se você se enquadra nos requisitos, aproveite a oportunidade de Chichelento, porque talvez uma oportunidade como essa, cara, só daqui 4, 5 anos, né, ainda mais mudando de governo aí, vamos lá, né? Comente aqui o que você achou, vai ser isso mesmo, tá estudando, não tá estudando, clica aí no gostinho, inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, forte abraço, tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!